E aí Olá amantes e amigos do Beat Tênis Estamos de volta para mais uma transmissão ETF BT400 Pure Beat Dessa vez vamos transmitir partida de Quartas de final da chave Masculina Temos aí um jogão pela frente Um jogo que promete demais Fabrício Neis que está aqui no serviço E Federico Galeazzi Enfrentando Giovanni Cariani E Daniel Mola Neis sacando 0,30 Acelerada de bola Galeazzi 15,30 Estamos aqui em mais uma transmissão para vocês Estamos ao vivo No Instagram do PlayBT E também estamos ao vivo no YouTube do PlayBT2 Inscreva-se em nossa página Agora acompanhar esse jogo Fabrício Neis no serviço Essa devolução Aí foi perfeita 15,40 Já começam com chances de quebra Cariani e Mola Fabrício Neis sacando Essa bola não volta não Essa devolução do Cariani 40,30 Desculpa 30,40 Salvam um breakpoint Precisam salvar ainda mais Dois breakpoints Gaúcho Fabrício Neis no serviço Bola sobrou para o Galeazzi Ele põe para baixo Ele de novo Italiano Galeazzi Mais uma vez Define o ponto E agora Ele apareceu por aqui 40 iguais Ponto decisivo do game Fogo no parquinho Já no primeiro game do jogo Ponto decisivo 40 iguais Erro de saque do Fabrício E com isso O serviço foi confirmado Desculpa Quebrado 1 a 0 Cariani e Mola Nesse primeiro sete Começam bem O Cariani e o Mola Lembrando que na rodada anterior Na partida de oitavas De final Nós transmitimos a vitória Do Cariani e do Mola Em cima do Spoto E do Gianotti Dupa número 1 do mundo Os brasileiros venceram Estão aí Nas quartas de final Essa jovem Dupla brasileira Está muito bem aqui no torneio Tem mostrado aí Excelente nível de beat tennis Muito entrosamento em quadra E aí começam Aí com a quebra de serviço Quem vai para o saque agora É o Daniel Mola Atleta Zandi 1 a 0 Bola sobrou alta Mola tentou o smash Do fundo de quadra Mas a bola tocou Na ponta da raquete Foi para fora 0 a 0 0 a 0 0 a 0 A bola sobrou para o Mola No smash Defendeu o Fabrício Jogou para cima Olha lá Giovanni Cariani Solta o braço 15 iguais 15 iguais Sacando o Daniel Mola Atleta de 20 anos E atual número 17 do mundo Erro do Galeazzi 30 a 15 Lembrando que o Daniel Mola É atleta do CT Lucas Souza Saiu o lobby O Aldo Galeazzi Foi para fora 40 a 15 Chances de confirmação De serviço Chances de confirmação Olha lá A acelerada do Fabrício 40 a 30 Mola sobrou alta Deu defesa Mola de novo Mais uma vez Toque Cariani Fabrício Olha o toquinho Mais um Saiu a bola alta Cariani novamente Smash do Fabrício Defesa Mola Olha que ponto Que é isso Que ponto é esse Olha lá Bola alta de novo Essa bola foi boa Toque do Fabrício Neis Jogada maravilhosa Dos atletas E agora Ele chegou por aqui Mais uma vez 40 iguais Ponto decisivo Do game Fogo no parquinho Segundo do jogo Segundo fogo no parquinho Essa bola alta Erro no smash Aqui do Cariani Serviço foi quebrado Tudo igual Um a um Nesse primeiro set Tudo igual Por aqui Uma quebra Para cada lado Um a um Federico Galeazzi No serviço Marcelo Colob Toque Lobby no meio Contra lobby Fabrício Neis Mexe Essa bola Tenta voltar E essa bola O Daniel Mola Mas a bola Vai para fora 15 e 0 Federico Galeazzi Atleta de 23 anos E atual 23 no mundo Atleta Oceano Olha lá Galeazzi Muito inteligente Agora Saiu com lobby Na sequência Colocou a bola Para baixo 30 a 0 30 a 0 Rola sobre Para o Galeazzi Se ele só jogou Para baixo No smash 40 a 0 Chances de Confirmação Onde o serviço Erro de devolução Erro de devolução Aqui do Mola Serviço foi confirmado 2 a 1 Você não estava esperando Você pode ver aqui No PlayBT 2 Também estamos ao vivo No PlayBT 1 Estamos com a partida Do Nikita Burmakin E do Léo Branco Estão enfrentando O Vini Fonte E Felipe Locke Eles estão no segundo set Então vocês podem assistir Em todos os lugares Todos os lugares Nós temos jogos Você pode colocar No PlayBT 1 No PlayBT 2 Vocês vão acompanhar Partidas de quartas De final Abraço Para o Cândido Carlin Mareca Ele está falando E agora? Tem muitos jogos Qual que vai assistir? Coloca O computador em um A TV em outro E o celular também Douglas Freire Obrigada pela audiência Olha o toquinho Sai o lobby Smash acelerado Do Fabricio Neis Sacando Cariani 0,15 Olha lá Essa bola Não volta não Um passo à frente Galeazzi 0,30 Olha o lobby Deu defesa Mais um Fabrício tentou O lobby Com bastante toque Na paralela Mas a bola Acabou indo para fora 15,30 Olha o toquinho Smash Sem defesa Esse smash Do Galeazzi A bola não volta não 15,40 Chances de quebra Neis e Galeazzi Sai o lobby Contra lobby A bola sobrou Daniel Mola Coloca para baixo 30,40 Salva um breakpoint Essa bola voltou A bola foi boa Essa defesa A bola foi em cima Da linha E o serviço Foi quebrado 3 a 1 Nesse momento Galeazzi Inês Nesse primeiro set Fabrício Inês Vai para o serviço Vai sacar em 3 a 1 Nesse primeiro set Erro de devolução Do Mola 15,0 Fala sobre o Galeazzi Erro agora do Fabrício Demoraram um pouco Demoraram um pouco Para mudar de lado 15 iguais E o saque 15,30 Sacando o Fabrício Inês 15,30 Essa bola não volta não 30 iguais Saio o lobby A bola voltou Mais um Fabrício Jogou para cima Daniel Mais uma vez O lobby Deu defesa Mas essa defesa Vai para fora 40,30 Chances de confirmação De serviço Olha o toquinho Bola sobrou Cariane Tenta o smash Mas a bola vai para fora E o serviço Foi confirmado 4 a 1 Nesse primeiro set Federico Galeazzi E Fabrício Inês Eles estão à frente Aqui nessa partida De quartas de final Valendo vaga Na grande semifinal As semifinais Acontecerão amanhã Também teremos as finais Amanhã um dia Dia cheio Cheio de transmissões Momentos muito importantes Claro Já estamos Nas quartas de final Jogos aí De altíssimo nível Para vocês Mas amanhã Tem semi E também tem final Fiquem de olho Na programação Do PlayBT Mais tarde Iremos postar Para vocês não perderem nada Aqui Acompanharem Todos os jogos Aqui nesse Beer Beat DFBT 400 Marechal Deodoro Lembrando que O vencedor Deste jogo Deste confronto Enfrenta O vencedor De Nikita Bormack Em Léo Branco Eles estão enfrentando O Felipe Locke E o Vini Fonte Esse jogo Está sendo transmitido No PlayBT 1 Eles estão no segundo set O Léo e o Nikita Estão vencendo Venceram o primeiro Estão vencendo o segundo Então Quem vencer aquele jogo Vai enfrentar o vencedor Deste jogo Essa será Uma partida Aí um confronto De semifinal Bora acompanhar Esse jogo Henrique Gentil Que é de Floripa Floripa na área Obrigada pela audiência Galera Galera está aqui Com a gente Estão com muitas opções De jogos Estão com opções Aqui PlayBT 1 PlayBT 2 Instagram Mas Bora acompanhar Bora acompanhar Esse jogo Daniel Mola Vai sacar em 4x1 Nesse primeiro set Desculpa 1x4 4x1 Neis E Galeazzi 1x4 Sacando Atleta Zandi Erro do Fabrício 15-0 15-0 15-0 Sacando Daniel Mola Atleta de 20 anos Número 17 No mundo Olha lá Mais uma defesa Do Mola Toquinho Fabrício Não consegue chegar Defendeu muito Aqui o Daniel Mola Na sequência O Cariani Matou o ponto 30-0 Olha o Toquinho Sobrou para o Fabrício La Bomba De Fabrício Neis Coloca para baixo 30-15 30-15 Erro do Fabrício Agora 40-15 Chances de confirmação Do serviço Aqui para o Mola Saiu o lobby Digio tentou o Smash No fundo de quadra Mas cometeu o erro 40-30 Ainda duas chances De confirmação De serviço Saiu a bola alta Bola alta mais uma vez Cariani Comete o erro No Smash E agora Ele chegou por aqui Mais uma vez 40 iguais Ponto decisivo Do game Fogo no parquinho Muito fogo Terceiro do jogo E está 1x1 De 40 iguais Bora acompanhar Quem vai ficar com esse Saque do Daniel Mola 40 iguais Olha que defesa Na sequência Comete o erro Fabrício Neis Vibra muito O Daniel Mola O serviço Foi confirmado 4-2 Galeaz E Neis Aqui nesse Primeiro sete 4-2 Daniel Mola Conseguiu confirmar O serviço 4-2 Toquinho Mais um Célula alta Smash Do Daniel Mola Saltou Muito Agora Para definir Esse ponto 0-15 Ao serviço Federico Galeaz Atleta Italiano De 23 Anos Bola Tocou na fita E acabou Entrando 15 iguais E esse E esse De Federico Galeazzi 30 15 15 E aí 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 A bola foi boa, Daniel Mola. Acelera essa bola na paralela. Trinta iguais. Para acompanhar esse. Quarto, quarenta iguais. É fogo no parquinho. Ponto importantíssimo por aqui. Saca do Galeazzi. Olha essa bola. Foi fora. Defesa para fora. E o serviço foi quebrado. Quatro a três. Galeazzi e Inês. Nesse primeiro set. Galera está. Torcendo bastante. Galera está torcendo bastante. Por aqui. O pessoal está lotando aqui. Estamos na quadra de número dois. Quartas de final. ITFBT 400. Pure Beat. Mandar um abraço para o Marcos. Para o Ítalo. O Ítalo disse que o Daniel está jogando muito. Verdade. Mariana. Henrique. A Paula Freitas. Torcendo para o Galo e para o Nês. O Caio. Por aqui. A Ana Clara. A Day Borges. Torcendo para o Galeazzi. Um beijo. A Lur. Torcendo para o Tígio e Mora. O Tinga. Obrigada pela audiência. Torcendo para o Fabrício Nês. Janaína. A Ana. A Ana. Eita? No. No zo. No. No. Val-an. No. 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 É isso aí pessoal Partida de quarta de final Valendo vaga na semi Estamos no Youtube também Estamos no PlayBT2 e no PlayBT1 E bora acompanhar Esse game é importantíssimo Kariani no saque Olha lá, começa com o Ace Com a ajudinha da rede Mas foi Ace 15-0 Bola no meio Olha essa bola foi boa Que lobby foi esse Muito bem executado 15 iguais Bola foi pra fora Bola foi fora Bola foi fora Pessoal 15-30 Saiu a bola alta Mais uma vez Bola fora Bola fora Bola fora do Galeazzi 30 iguais A bola voltou Bola no meio Galeazzi Acelerando Um passo à frente 30-40 30-40 Chances de quebra Chances de quebra Cariani no serviço Bola pra fora Bola pra fora do Galeazzi E agora ele chegou por aqui Mais uma vez 40 iguais Ponto decisivo do game Fogo no parquinho Muito fogo O quinto do jogo O quinto do jogo 40 iguais Vale muito esse ponto Significa 1-4-4 Ou 1-3-5 Então bora acompanhar Saiu o lobby Giovanni Cariani Coloca pra baixo No smash E vibra muito Vibra aqui Ao lado da torcida Serviço foi Confirmado 4-4 Tudo igual Lembrando que estava 4 a 1 Galeazzi Inês E agora Tudo igual 4 a 4 Por aqui Errou de saque Do Fabrício 0-15 E o jogo da quadra central Já terminou Léo Branco E Nikita Burmak Estão na semifinal E por aqui Esse saque A devolução Não volta não 15 iguais Erro de saque Por aqui Mais uma vez 30-40 Desculpa 15-30 15-30 Sacando Fabrício Erro de devolução 30 iguais 30 iguais Olha lá Olha lá Esse game É fundamental Para a definição Do set Está 4 a 4 30 iguais Toquinho Olha Essa bola Foi em cima Da linha De Jucariani 30-40 Chances de quebra Nesse momento Cariani Mola Olha Olha Essa bola Não volta não Que saque Agora do Fabrício Neis A bola pegou A bola pegou Muita rotação Coloca essa bola Para fora E o serviço Foi confirmado 5 a 4 Galeaz e Inês Aqui nesse primeiro set E aí E aí E aí E aí E aí É isso aí pessoal Voltamos Voltamos que voltamos Aqui Partida de Quarta de final Sacando Daniel Mola Em 4 5 Primeiro set Ainda estamos No primeiro set Olha o lobby Bola voltou Acelerada Que é isso Mola defendeu Mas a bola Foi para fora 0 15 0 0 15 4 5 Daniel Mola No saque Bola voltou Toquinho Erro do Cariani 0 30 Game decisivo Aqui para esse set Estão a 1 Game de fechar o set Galeaz e Inês Erro do Cariani 0 0 40 Chances de quebra E também 7 points 4 7 points Galeaz e Inês Erro agora do Galeaz e Salva um set 7 points 15 40 Smash a bola Volta Gidio salva Essa bola Mais uma defesa Beza Neis A bola volta Com o Mola Cariani A bola voltou Para ele De gancho Daniel Mola Acelera na paralela E a torcida Vibra junto 30 40 Salvam Mais um set Point Ainda tem Mais dois Set Points Galeaz e Inês Galeaz e Inês Olha o toquinho Cariani No smash Daniel Mola Essa bola Não volta Não Salvam Mais um 7 points E agora Ele chegou Por aqui Mais uma vez 40 iguais Ponto decisivo Do game Fogo No parquinho Sétimo Do jogo Mais um 7 points 40 iguais 40 iguais Essa bola Voltou Que ponto É Jogada Fantástica Agora Cariani Mola Confirma O serviço Tudo igual Por aqui 5x5 Nesse Primeiro set Emocionante Emocionante Esse duelo De quartas De final Valendo vaga Na semifinal Como jogaram Agora O Didio E o Mola Ponto gigantesco Aqui pra eles Reverteram Um 0,40 Não é pra qualquer um Reverteram aí Esse 0,40 Sacando Galeazes 5x5 Cariani Um passo A frente Coloca a bola Pra baixo 0,15 0,15 Coloca 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 Olha se Se mexe Muita mão Agora Do Fabricio Neis 15 iguais Fabricio Neis Atleta Canhoto Foi tenista profissional Teve no top 100 E atualmente Número 22 Do mundo 15 iguais Quando laça a bola alta Bola voltou Como defendeu o Didio Mas na sequência Erro Do Daniel Mola 30 Olha o lobby Lobby vencedor Chijucariani Essa bola Escondeu bem o lobby Fez o lobby na diagonal Antecipou o contato Jogou a bola lá pra cima Trinta iguais Acompanhar esse ponto Ponto aí muito importante Ponto gigante no game Trinta iguais Bola voltou Bola alta Daniel Mola Cariani Galeazzi jogar pra cima Mais um lobby Mas dessa vez a bola vai pra fora A bola do Daniel Mola vai pra fora Quarenta a trinta Chances pro Galeazzi Confirmar o serviço Então Also Há se mexeu da defesa olha lá, mais uma defesa mas essa bola não volta não se mexe no Cariani foi muito acelerado e agora? falacar de 40 iguais, ele voltou com fogo no parquinho, oitavo do jogo ponto decisivo do game e aí saque do Galeazi 40 iguais vamos de jogo 40 iguais, play errou de saque saque foi pra fora e o serviço foi quebrado 6x5 Cariani e Mola aqui nesse primeiro sete estamos na transmissão da partida de quartas de final quartas de final ITF BT 400 Pure Beat Marechal Deodoro Marechal Deodoro Praia do Francês estamos aqui para mais uma transmissão lembrando que o vencedor dessa partida vai enfrentar Nikita Burmak e Léo Branco eles venceram o jogo deles na quadra central mandamos mais um salve pra galera do nosso chat já somos mais estamos na virada aqui estamos na virada 6x5 Cariani Mola 6x5 6x5 Cariani Mola Luciane Moura um beijo está me elogiando aqui muito obrigada saudades de você saudades dos nossos treinos também o Caio 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 Rodrigues Dandã Junqueira Lacerda por aqui Vivian Bora acompanhar esse game é importantíssimo o Cariani no saque 6x5 olha essa bola que fez o Galeaz 0x15 vamos acompanhar esses momentos que são decisivos está 6x5 eles estão sacando para o 7x5 Cariani está sacando para o 7x7 bola voltou mais uma defesa olha o lobby que é isso que o Mola fez essa bola Fabrício deu defesa Cariani mais uma defesa do Fabrício bola para baixo lobby olha só Daniel Mola na paralela 15 iguais 15 iguais sacando o Didio Cariani está sacando em 6x5 15 iguais 12 iguais o Clóber do Cariani vai para fora 15 e 30 15 e 30 acelerada do Fabrício Neis 15 e 40 chances de quebra por aqui chances para empatar tudo chances para empatar tudo caso isso aconteça teremos os tie breaks mas bora acompanhar vamos acompanhar esse saque do Cariani 15 e 40 essa bola passou a bola acabou tocando na fita e passou e com isso o serviço foi quebrado tudo igual 6x6 teremos tie break aqui nesse primeiro set teremos tie break teremos tie break olha lá 6x6 vamos para o tie break corrido até 7 pontos corrido até 7 pontos vamos ver quem vai ficar com esse primeiro set o jogo está equilibradíssimo já temos quase 50 minutos de partida Fabrício Neis no saque vai começar o tie break play devolução do Didio não deu com o Fabrício não 1x0 Cariani e Mola Pessoal que estão perguntando o jogo da Gaspari e da Valentini é o jogo da quadra central agora vai ser transmitido no nosso Youtube Play BT1 tá as jogadoras estão sendo apresentadas Gaspari e Valentini contra Casadei e Vita tá bom e por aqui estamos no tie break 1x0 Cariani e Mola 1x0 sacando Daniel Mola atleta Zandi Erro do Cariani aqui 1x1 1x1 Saiu o lobby Cariani ele de novo bola sobre pro Galeazzi não deu defesa bola tava muito curta 2x2 2x2 Galeazzi Galeazzi no serviço olha essa bola do Fabrício acelera de forehand 3x2 passam a frente Galeazzi e Neis 3x2 3x2 para eles lembrando que o tie break vai apenas até 7 pontos sacando Didio Cariani 2x3 acelerada de bola contra a lobby olha esse smash Fabrício Neis coloca pra baixo 4x2 Neis e Galeazzi sacando Didio Cariani 2x4 smash mas não deu pra ele defender essa bola do Fabrício 5x2 Galeazzi e Neis 5x2 Fabrício Neis vai pro serviço olha esse saque a bola rodou demais bola rodou muito aqui do Fabrício Neis 6x2 e eles chegam aos 7 points 7 points Fabrício Neis e Galeazzi chances chances pra fechar esse primeiro set erro de saque do Fabrício 6x3 Neis e Galeazzi esse é o ITF BT400 Pure Beach Praia do Francês Marechal Deodoro quartas de final O jogo tá muito equilibrado 6x3 Galeazzi e Neis no tiebreak do primeiro set você tem ainda mais 3 set 7 points quem vai pro saque agora é o Daniel Mola atleta Zandi bola alta sobrou de novo pro Didio ele coloca pra baixo no smash salvam mais um set 7 points vamos Giju 6x4 Galeazzi e Neis 6x4 no meio comete o erro Galeazzi 6x5 encosta no placar Cariane e Mola tem ainda mais um set point o Galeazzi e também o Fabrício Neis mais um set point pra eles estava 6x2 e agora 6x5 Erro de saque Galeazzi do Galeazzi que agora tudo igual por aqui 6x6 tiebreak empatam aí esse tiebreak o Didio e o Mola mais um erro 7x6 passam a frente Cariane e Mola impressionante essa virada aqui dentro do tiebreak estava 6x2 Galeazzi também para o Neis e agora 7x6 Cariane e Mola e eles tem o set point vamos acompanhar é 7x2 agora Cariane e Mola sacando Didio Cariane play 7x2 entrou uma bola ponto será jogado mais uma vez os jogadores irão repetir o ponto 7x6 saiu o lobby Fabrício no smash deu defesa Galeazzi coloca pra baixo 7x7 tudo igual salvam o set point agora Fabrício Neis e Federico Galeazzi 7x7 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 olha lá a bola voltou essa bola não deu pro Mola defender Galeazzi mata o ponto e mais uma vez eles passam a frente 8x7 Galeazzi Neis e tem mais um set point 8x7 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 tu defesa Zacariani no smash não passa a frente 8x8 tudo igual por aqui mais uma vez mais uma igualdade 8x8 jogo de altíssimo nível quartas de final vale vaga na grande semifinal Fabrício Neis fez o serviço erro de saque a bola acabou indo pra fora 9x8 Mola e Cariani eles tem mais um set point é o segundo deles tem aí mais uma chance de fechar o set Daniel Daniel Mola no serviço e mais 9x8 mas não é super tie pessoal é apenas o tie break do primeiro set 9x8 9x8 play bola sobrou no smash voltou mais uma vez Daniel Mola para definir o primeiro set no tie break 10x8 com esse smash o primeiro set vai pra conta de Daniel Mola e Didio Cariani eles saem à frente aqui nesse primeiro set 10x8 realmente que set equilibrado Neis e Galeazzi tiveram várias oportunidades para fechar o set 9x10 não conseguiram fechar e aí na segunda oportunidade Cariani e o Mola fecham esse primeiro set já temos mais de uma hora de partida somos mais de 2.500 aparelhos conectados Renzo Amâncio por aqui obrigada pela audiência um beijo Isa Massaioli a namorada do Mola está na torcida aqui disse que está ficando doida está torcendo Fernando Coutinho Caio Henrique Lucas Pereira galera curtindo esse jogo partida aqui de quartas de final estamos na quarta de final valendo vaga na semi Beach Tennis New Generation diz que a dupla de Dio e Mola é sensacional Leo elogiando a transmissão muito obrigada Daniela Guerra perguntando sobre os outros jogos eu ainda não sei teremos mais duas transmissões ainda no Youtube aqui no PlayBT2 mas eu não estou com os nomes ainda próximo jogo será o da Patti Rafa e na sequência Crama e Thales acabei de receber essa informação Dante Moraes por aqui Wagner pedi um oi para Antonella Martins o Vini a Vivian pessoal curtindo esse jogo realmente o jogo está muito disputado né também teremos os jogos do Youtube pessoal os jogos do Youtube deixa eu dar uma olhada aqui na programação o próximo jogo do Youtube que está aqui na programação do Instagram é o jogo do Barão e Capelete Barão e Capelete contra Nátil Guedes e Carlos Vigon contra Nátil Guedes e Carlos Vigon esse é o nosso jogo do Youtube e agora começou a chover por aqui está um calor e de repente começou a chuva acredito que seja uma chuva passageira porque está muito quente Sofia me elogiando obrigada Luan Fernandes pedi um abraço para o Paraná Daniel Mola o saque Mola foi para fora 15 e 0 estamos no início do segundo sete 15 e 0 Bola voltou 30 e 0 Bola foi fora 30 e 0 e o Paraná também é a terra do Gijucariani ele que é de Maringá essa bola não volta não 30 a 15 30 iguais 30 iguais 30 iguais saiu o lobby erro agora do Cariani no smash 30 iguais a bola estava bem funda estava difícil 40 a 30 e o Paraná eu não gosto do Valentino Fala no meio Cariani ele de novo Daniel Mola Daniel Mola solta lá bomba na quadra 2 40 a 30 chances de confirmação do serviço 40 a 30 erro do Mola e agora com o placar de 40 iguais ele chegou por aqui mais uma vez o ponto decisivo do game fogo no parquinho muito fogo ponto decisivo play 30 smash do Galeazzi a bola foi boa o serviço foi quebrado 1 a 0 Galeazzi Inês aqui nesse início do segundo set 1 a 0 por aqui início do segundo set primeiro set equilibradíssimo Cariani e Mola venceram o tiebreak por 10 a 8 salvaram vários set points estamos aqui nessa transmissão estamos no instagram e também estamos no youtube playbt2 aproveite e inscreva-se em nossa página sacando sacando o Fabrício Inês play erro de saque 015 e também baixe o aplicativo do playbt caso você ainda não tenha feito isso corre lá na sua play store fique por dentro do nosso blog ranking sorteio loja do play escola tosse não perca essa oportunidade erro agora do Fabrício Inês 030 040 chances de quebra temos chances de quebra toquinho do Fabrício acabou indo pra fora serviço foi quebrado 1 a 1 tudo igual nesse segundo set tivemos uma quebra pra cada lado nesse início de set 1 a 1 se mexe deu defesa Fabrício no toque Cariane Fabrício de novo bola voltou Daniel Mola muito rápido agora o Daniel Mola colocou essa bola pra baixo 15-0 15-0 Cariane no serviço erro aqui do Galeazzi 30-0 contra a lobby aqui do Galeazzi vai pra fora 40-0 chances de confirmação de serviço saiu o lobby erro erro aqui do Fabrício serviço foi confirmado 2 a 1 Cariane e Mola nesse segundo set 2 a 1 pra eles e a galera tá com a gente aqui no nosso YouTube o Breno o Frank Aguilera elogiando as transmissões muito obrigada Caio Henrique também por aqui Castanho estamos acompanhando partida aí de quartas de final valendo vaga na semifinal ITFBT 400 Pure Beat estamos em Marechal Deodoro Praia do Francês Raí Souza pediu um salve pra turma de Parnaíba Piauí obrigada pela audiência a Ana também por aqui o Mate o Daniel a galera tá nesse jogo jogo de quartas de final valendo vaga na semi eu estou aqui na quadra 2 na quadra central tem outro jogo pra vocês agora acompanhar o saque do Galeazzi errou aqui do Fabrício 0,15 0,15 olha essa bola que categoria Fabrício Neis 15 iguais pegou a bola de backhand fez o toque na diagonal a bola acabou entrando em cima da linha olha essa defesa na sequência o Galeazzi colocou pra baixo 30,15 Daniel Mola a bola sobra pra ele de novo mas aí ele acaba colocando pra fora a bola saiu reta ali na raquete a bola não foi pra baixo 40,15 chances dá risada ali o Fabrício Neis chances de confirmação de serviço erro do Daniel Mola serviço foi confirmado tudo igual 2 a 2 nesse segundo sete 2 a 2 e vai pro saque aqui é o Daniel Mola Paulo Tsuneta aqui na nossa audiência um abraço olha lá Fabrício Neis solta o braço 0,15 0,15 0,15 acelera acelera essa bola no fundo de quadra 15 iguais toquinho olha esse smash Galeazzi muita mão agora do atleta italiano conseguiu colocar a bola pra baixo 15,30 sacando da direita agora Daniel Mola se smash agora Fabrício Neis solta o braço 15,40 chances de quebra chances de quebra aqui no saque do Daniel Mola smash do Fabrício Neis a bola vai pra baixo e não volta não o serviço foi quebrado 3 a 2 nesse momento Galeazzi Neis aqui no segundo set 3 a 2 pra eles Galeazzi Neis primeiro set Cariani Mola Paulo Tsuneta tá dizendo jogo sem emoção não vale é verdade jogos tem que ter emoção muita emoção por aqui realmente os 4 atletas são excelentes atletas tem um nível altíssimo de beat tênis aceleram a bola tem a técnica muito apurada então isso aí faz com que o jogo seja mais longo mesmo porque aquelas bolas que a gente acha que não vai voltar mais que elas não vão voltar elas acabam voltando eles voltam eles fazem a defesa a bola acaba retornando pro ponto o jogo fica bem equilibrado obrigada pessoal pela audiência a galera tá no nosso instagram também estamos no instagram estamos no playbt2 inscreva-se em nossa página também estamos no playbt1 partida do playbt1 está empatada 4 a 4 Gaspar e Valentini contra Vita e Casadei isso aí tá tudo igual por lá então vocês podem acompanhar vários jogos ao mesmo tempo o Luiz disse que tá em Copacabana Rio de Janeiro obrigada pela audiência a Sol torcendo pro Didio pro Mola o Thiago em Mato Grosso vendo o jogo pessoal tem várias quadras aqui o pessoal tá jogando a gente tem também o Consolation mas também tem o Torneio Amador tá bom e agora vamos voltar pro jogo bora acompanhar vai sacar o Fabrício Neis em 3-2 segundo sete vamos doblar a gente lá a bola voltou que defesa essa bola Federico Galeazzi categoria do atleta italiano 15-0 bola de backhand essa bola de backhand alta é bem difícil a execução dela porque o jogador tá aí com a as costas da mão virada pra quadra e aí ele desceu a bola foi muito bem sacando o Fabrício 15-0 erro de saque 15 iguais erro de devolução 30-15 mais um erro de devolução 40-15 chances de confirmação do serviço por Fabrício Neis saque bem rodado do atleta canhoto essa bola foi pra fora 40-30 bola sobrou colocar pra baixo Fabrício Neis confirma o serviço e eles abrem 4 a 2 aqui nesse segundo sete o 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 A bola voltou. Coloca essa bola para andar, Didio Cariani. 15 e 0. 15 e 0. 15 e 0. Erro de defesa do Fabrício. Fabrício, desculpa. 30 a 0. E o nosso próximo jogo a ser transmitido. Partidinhas e Rafa Miller enfrentando Ariadna Costa e Helena Francescone. É o nosso próximo jogo. Saiu o lobby. Olha esse gancho sensacional de Dio Cariani. Colocou essa bola na paralela. Gancho perfeito. Execução técnica perfeita. Perfeita. Ele estava em movimento ainda. A bola estava difícil. 40 a 0. Toquinho. Defesa. Não deu defesa, na verdade, de Dio Cariani mais uma vez. Define o ponto na paralela. E com isso o saque foi confirmado. Galera, as Inês lideram 4 a 3 aqui nesse segundo set. O primeiro set, Cariani Mola. Galera acompanhando aqui, BT New Generation. Acompanhando muito. Lenços, estampas, estampas também por aqui. Nicole, Porto. Sim, as semifinais serão amanhã. Amanhã teremos semifinais e também as finais. Hoje tivemos oitavas de final e agora as quartas. O torneio acaba no sábado. Então, muitos jogos aqui. Jogos decisivos. Torneio BT 400. Distribui 35 mil dólares em prêmios. 470 pontos para a dupla campeã. Realmente vale muito. Pontuação elevada aqui para os atletas. Faz bastante diferença. Eles estão em busca aí desses 470 pontos. além de 7 mil dólares. Torneio que tem bônus de transmissão, hospedagem e também de arbitragem. O jogo segue equilibrado por aqui. 4 a 3, Galera, as Inês. João Pedro pediu um alô para a Arena Espartã. Galera, com a gente. Estamos em vários lugares. Play BT 1, Play BT 2 no YouTube. Estamos no Instagram. Roberta perguntando sobre os bônus. É que é o seguinte, Roberta. O ITF BT 400, ele dá 400 pontos. Mas quando eles têm bônus, quando o torneio da hospedagem, quando tem transmissão, quando tem arbitragem, juiz de cadeira, como vocês estão vendo aqui em todos os jogos, aí eles têm os bônus. Maurício Mola por aqui. Obrigada pela audiência. Bora acompanhar. Saque do Galeazzi, sacando em 4-3. Vamos voltar aqui para o jogo. Contra a lobby. A gente conseguiu chegar e colocou essa bola para baixo. 0-15. 0-15. Erros de devolução. 15 iguais. A gente conseguiu chegar e colocou. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 6. 6. 5. 6. 15 e 30 Evolução fantástica agora do Cariani 15 e 40 Chances de quebra Cariani mola Essa devolução foi boa Daniel mola Devolveu de lobby, a bola foi lá pertinho da linha O serviço foi quebrado Tudo igual 4x4 nesse segundo set Empatam aí o segundo set Cariani mola 4x4 Contra a lobby Esse dó do Didio Cariani, muita mão do atleta 15 e 0 Sacando Daniel mola Atleta Zandi 15 e 0 Essa bola Cima da linha Pertinho da linha Cariani 30 e 0 Erro aqui do mola 30 e 15 30 e 15 Ace, ace de Daniel mola 40 e 15 Chances de confirmação do serviço 0 e 15 Essa bola não volta não 40 e 30 Deu defesa? Essa bola não passa não Bola do Fabrício Neis Fica na rede O serviço foi confirmado 5x4 Cariani mola Nesse segundo set Eles estavam abaixo do placar 4x2 Conseguem a virada no set E agora estão a 1 game da vaga na semifinal TfBt 400 Pure Beach Marechal Deodoro Praia do Francês Quartas de final 2x4 Pessoal tá aqui com a gente Já somos mais de 2.100 aparelhos conectados Eric Landendorf Por aqui Torcendo pro Didio E pro mola Andrei Soares Pediu um abraço Pra Boi Sucanga Boi Sucanga O mola cresceu Viveu muitos anos Apesar de que ele nasceu em Piracicaba Vamos acompanhar o saque do Fabrício Neis Ele vai sacar em 4x5 Segundo set Erro de devolução 15x0 Erro de saque 15 iguais Mas o erro de saque por aqui 15x30 A 1 pontinho do Match Point Cariane e Mola Acelerada de bola Fabrício Neis 30 iguais 30 iguais 30 iguais Ponto gigante Espeche do Cariane Sai com o lobby A bola foi boa Foi no cantinho Ali no fundo de quadra Impressionante E com o placar de 30x40 Ele chegou por aqui Vamos chamar O Match Point Da partida 30x40 Fabrício Neis no serviço Essa bola Não passa não E acabou Vitória de Giovanni Cariane E Daniel Mola Em cima de Federico Galeazzi E Fabrício Neis Por 7x6 E 6x4 Eles estão classificados Para a semifinal Do ITF BT400 Pure Beach Marechal Deodoro Que vitória Mais uma grande vitória De Cariane Mola Parabéns Parabéns também Galeazzi Neis Foi um jogo aí Extremamente disputado Mas a vitória Ficou com Cariane Mola Eles estão na semifinal Muito obrigada Pessoal Pela audiência De vocês Fiquem por aqui Porque ainda teremos Mais transmissões Galera aplaudindo agora Teremos agora Nosso próximo jogo Será Pat Dias e Rafa Miller Enfrentando Ariadna Costa E Helena Francesconi Eu vou me despedindo Por aqui Muito obrigada Pela audiência de vocês Mas fiquem ligados Com a gente Porque nós vamos voltar Porque é Play BT O seu canal Do Beach Tênis Vamos time Me Ative Obrigado.